Fala rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aí, bom dia, boa tarde, boa noite pra você Kinko Downtown 300 e vou direto ao assunto aqui, beleza? Rapaziada, dá uma olhada aí, se você tem Kinko Downtown, reclama de barulho, quer ganhar velocidade final Vocês precisam saber que nem toda a engenharia é perfeita, então não dá pra gente fazer muita coisa Ou faz de mais uma e a outra fica de menos ou vice-versa Então no caso aqui é o seguinte, eu vou começar pela correia dentada pra explicar um pouco aí Toda Kinko Downtown a correia dentada bate, tanto embaixo como em cima Não tem essa, ela vai bater embaixo ou vai bater em cima Quando você reduz e toda vez que você reduz, ela vai fazer isso aí, ela sacode a correia Sapeca a correia na parte de cima e sapeca a correia na parte de baixo da carcaça Aqui nela, da carcaça, e por que que sapeca tanto na carcaça? O espaço físico aqui dentro da carcaça é muito pouco É muito pouco que tem espaço físico aqui Das outras, ela não tem nenhum rolamento de apoio de correia aqui no meio Como algumas motos grandes tem, que é o caso dessa daqui Que tem ali no meio, onde vocês estão vendo bem aqui Onde vocês estão vendo bem aqui, pessoal, é o parafuso onde a gente coloca lá O rolamento que vai aqui de plástico, é um rolamento com a capa plástica E é onde ela segura e se sacode um pouco da correia Mas não vai evitar ela bater embaixo, porque não tem espaço na carcaça Aqui na carcaça, pessoal, não tem tanto espaço, tá? Beleza, aí o cara tem... Geralmente quem tem que ir com não tal, pega estrada e adora pegar da velocidade final É, quero andar com ela na velocidade final, tá? Quero mostrar o porquê que é tão difícil esguelar ela para passar ali do seu... Da VDO e passar um pouco do painel Ó, notem, vocês estão vendo o variador aí? Vejam se tem algum espaço na carcaça Não há espaço na carcaça Ali não tem Deixa eu colocar essa maneira aqui para cima, só para filmar melhor Não há espaço na carcaça aqui, ó Não tem espaço físico, pessoal Tá? Aqui, ó, em volta dela é muito pouco Vocês estão vendo essa borda que sobra aí, ó Se a gente colocar a correia para passar Além da borda do variador, da face fixa lá aqui, ó Para ultrapassar isso aqui, na hora que ela relacionar aqui Ela esticar o máximo para cima lá e passar do topo É que toda vez que a gente fizer isso, pessoal O que vai acontecer aqui, ó É que ela vai pegar lá no fundo Aqui ainda não pegou porque está tudo no padrãozinho original Mas ela vai raspar aqui, ó Ó, tá vendo? Ela vai passar além do topo Da correia aqui, ó Do variador Se a gente quiser fazer ela passando do topo Ela vai raspar E aí ela vai raspar nessa carcaça aqui, ó Tá vendo? Ela aqui ainda não raspou porque nunca fizeram isso nela Notem que o raspado dela começa bem aqui, ó E aí vai descendo, descendo e vem nesse estado aí Entendeu? Raspa a ponta, pessoal, de marcar a carcaça Arrancar o alumínio da carcaça, tá ligado? Dá umas marcadas na carcaça de tirar material Quando passa a mão aqui em cima dá para sentir Que tem material do alumínio Que saiu com a fricção junto com a borracha aqui, ó Entendeu? Então o maior cuidado Na hora que vai relacionar aqui Para ela dar mais velocidade final É simplesmente o cuidado para a correia Não bater na carcaça aqui, ó Se ela bate aqui na hora que relaciona Imagina, na hora a moto perde potência Porque ela sobe tudo a correia para relacionar Na hora que ela encosta aqui Ela vai encontrar o quê? Alguma coisa batendo na frente dela Travando ela Fazendo a moto perder uma velocidade final Olha aí, você fala Mano, do nada a moto desceu E aí ela fica Acelera e para Acelera e para Porque quando relaciona e chega lá em cima Você vai escutar um barulho de correia Um cheiro de correia Aqui, ó Porque na hora que relacionou tanto Aqui ela está Originalmente ela está assim, né? Mais baixa aqui Maior aqui atrás Aí ela vai relacionando Até lá na frente Pegar o variador inteiro Pegou na carcaça aqui Você vai dar muito mais final Se ela chega em cima Mas já começa aqui Essa correia é do tipo duplo dente Tem dente em cima também E o dente pega Ok? Com certeza tem gringa sem dente Alguma gringa aqui em cima seja lisa Mas tem que medir a espessura total dela Porque se ela fosse mais fina, por exemplo Dava para relacionar muito mais lá Consecutivamente aumentando o diâmetro do rolete Porque o rolete relaciona a correia Ao máximo na altura do variador aqui De acordo com o tamanho dele Senão ele vaza da pista Não tem jeito Vazou da pista Ela trava aberto E aí você vai ver qual que é a dor de cabeça Entendeu? Então assim Vai relacionar a correia Tem que medir Isso aqui já acontece naturalmente Quanto mais você relacionar Mais isso aqui vai acontecer Entendeu? Por enquanto originalmente Acontece aqui na parte de baixo E na parte de cima da carcaça Onde vocês estão vendo aí Acontece nessas duas partes Relacionou ela demais Ela vai começar a pegar nessa parte aqui inteira E aí se ela pega ali É um problema E por que? Por que é um problema Se ela começa a pegar ali? Porque ela vai desgastar até rasgar Tá bom? E aí ela vai rasgar O variador vai expulsar os roletes para fora aberto Vai travar tudo Pode ocorrer Se a correia se despedaçar E ficar presa na secundária A moto continua ligada Ou ela pode se dividir em duas Uma parte fica aqui E uma parte fica lá na frente A moto pode continuar ligada Que aí isso é o perigo Ela pode empenar o virabrequim Como ela pode travar o virabrequim A moto desligar e não ligar mais Muito cuidado quando busca em velocidade final Com isso aqui Porque passar dremel na carcaça Para abrir diâmetro É meio complicado É muito fininha aqui A gente está vendo 4mm 5mm no máximo De espessura de alumínio Aqui na carcaça Para abrir diâmetro ali Para 2mm No total ali Para a correia subir um pouco mais É meio complicado Mas tem que tomar muito cuidado Relacionou demais Vai escapar e vai perder correia Vai vir um monte de dor de cabeça aí Beleza? Espero que a Cadica tenha ajudado Aquele salvo